Agora, a gente tem essa cena aí com policiais perseguindo um enorme grupo de pessoas dirigindo quadriciclos e motocicletas ali pelas ruas de Miami, no trailer de GTA 6, que parece até cena de arrastão do Rio de Janeiro. Isso aqui também aconteceu de verdade na vida real, nesse caso aqui pelo menos aconteceu em 2018 na vida real, lá na região de Pembroke Pines, e 40 pessoas foram presas nesse dia. Onde elas simplesmente entraram nos seus quadriciclos e motos e começaram a rodar pela cidade, aterrorizando todo mundo. Mas uma coisa muito comum de ter lá nos Estados Unidos, em Miami, que vai ser a paródia aí em GTA 6, são clubes de monster truck e corrida na lama. Lá em Miami, na região ali, tem bastante disso. É muito comum dos sulistas americanos participarem de clubes de monster truck, corridas off-road e outras atividades na lama com seus quadriciclos, motocicletas e caminhonetes modificadas com rodas gigantes, como a gente tá vendo aí na tela. Então a Rockstar também tá capturando essa parte da cultura, da essência da cidade, pra tá inserindo dentro de GTA 6 pra fazer suas sátiras e suas paródias.